Música Moacir e Renata, hoje vocês unem a vida de vocês como uma só. Um relacionamento com amizade, com respeito, compreensão e também o amor. Loving can hurt, loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. Música It is the only thing that makes us feel alive. Música 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 Música